Bom, nós vamos continuar conversando sobre filiação, ainda não conseguimos vencer as disposições da instrução normativa número 45. Então, essa instrução normativa, ela nos traz uma informação que nós já vimos lá no artigo 201 da Constituição Federal. Um servidor amparado por regime próprio, ele não pode ser também um segurado facultativo no âmbito do regime geral. Agora, nunca um servidor vai poder contribuir como facultativo, tá? Aqui nós sabemos que se temos um servidor licenciado sem vencimento, que não pode contribuir durante a licença sem vencimento para o seu regime próprio, aí sim ele poderá contribuir para o regime geral. Então, vamos dizer que trata-se de um servidor municipal, um servidor efetivo municipal amparado por regime próprio criado pelo município, tá? Esse indivíduo pede uma licença sem vencimento, tá? Para fazer um curso, uma licença para tratar de interesse particular, enfim, sem vencimento. E não existe na lei que institui o regime próprio daquele município, autorização para que ele continue, né? Pagando como facultativo. Não existe essa previsão de que o servidor que não esteja recebendo remuneração, licenciado sem vencimento, ele continue a contribuir facultativamente para o seu regime próprio. Então, o que esse indivíduo faz? Ele tá usando o seu PASEP, seu número de PASEP, que é o NIT desse indivíduo, ele vai passar a fazer as contribuições para o regime geral como facultativo, caso ele queira. Passa dois anos de licença sem vencimento, pagando como facultativo, né? Contribuições para o regime geral, ele no final desses dois anos, quando voltar lá para o cargo dele, para exercer as atividades do cargo, né? Ele pede uma certidão de tempo de contribuição junto ao regime geral, relativamente àqueles dois anos, leva essa certidão, tá? E aí ele vai poder, né? Contar esse tempo de dois anos de licença sem vencimento, uma vez que ele contribuiu como facultativo no âmbito do seu regime próprio. Basicamente é essa, né? A lógica. Vamos lá. Bom, a partir de 15 de maio de 2003, quando se publica a lei 10.667 de 2003, é vedada a filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo de servidor público efetivo civil da União, de suas autarquias ou fundações, participante de regime próprio, inclusive na hipótese de afastamento sem vencimento. Então, um servidor efetivo, tá? Na esfera federal, um servidor efetivo que é amparado pelo regime próprio dos servidores federais, ele se afastando sem vencimento, ele não pode pagar como facultativo contribuições para o regime geral. Mas por que que se fez isso? Porque houve uma alteração onde hoje um servidor efetivo, que esteja de servidor efetivo federal, de licença sem vencimento, ele se afastando sem vencimento, ele tem a prerrogativa de contribuir para o regime próprio de previdência dos servidores federais, tá? Ressalvado o disposto no caput, no parágrafo 1º, a partir de 16 de dezembro de 1998, são irregulares as contribuições vertidas como segurado facultativo por pessoa participante do regime próprio de previdência, tá? Não pudendo ser consideradas para qualquer efeito. Então, na prova de vocês pode aparecer assim, tá? Pedro, servidor efetivo, né? Do Estado, ele é amparado por regime próprio. E ele, né? Entendeu de efetuar também contribuições como segurado facultativo no sentido de obter uma segunda aposentadoria junto ao regime geral. Tá? Isso está correto? Não. Essas contribuições dele como facultativo para o regime geral estão irregulares, tá? Certo? São irregulares essas contribuições vertidas como facultativo por esse indivíduo Pedro, que já é segurado de regime próprio. O que você vai dizer para o Pedro? Pedro corre e pede de volta, pede restituição, porque a restituição só vai abranger os últimos cinco anos, pede restituição do que você pagou como facultativo, isso é irregular. Você não vai ter nenhuma contrapartida, o regime geral não aceita essa sua contribuição e não vai servir para nada. Você tem que pedir restituição do que pagou, porque foi pagamento indevido. Um servidor público aposentado, tá? Qualquer que seja o regime, então seja um aposentado do regime geral, seja um aposentado do regime próprio, ele também não pode, depois de aposentado, querer pagar como facultativo. Olha o que diz aí o artigo 36, para servidor público aposentado, qualquer que seja o regime de previdência social a que esteja vinculado, não será permitida a filiação facultativa ao regime geral. Então, nem quem está exercendo atividade como servidor, nem quem já se aposentou como servidor, seja por regime próprio, seja pelo regime geral, esse indivíduo não pode contribuir depois de aposentado como facultativo, é proibida a filiação facultativa dele. O exercício de atividade prestado de forma gratuita ou voluntária, não gera filiação obrigatória à previdência social. Então, uma senhora faz trabalho voluntário no hospital. Três vezes por semana, ela se dirige ao hospital para ajudar as pessoas que estão internadas, para visitar os doentes. Essa senhora, ela é segurada obrigatória? Não, quem trabalha de forma voluntária não é segurada obrigatória. Outra coisa, um sócio que é só sócio cotista numa sociedade limitada, que não tem remuneração pelo trabalho, o que ele recebe é antecipação de lucro da empresa, tendo em vista o capital dele lá, que ele colocou quando constituiu a sociedade. Pergunta, se ele não exerce atividade remunerada na empresa, ele só é cotista, ele é segurado obrigatório ou ele não é segurado obrigatório. Uma tia que só vive de renda, também não é segurado obrigatório. Então, quem exerce atividade gratuita ou voluntária, ou aquele que não exerce atividade remunerada, ele não é segurado obrigatório. Qual é o único segurado obrigatório que eu não encontro exercendo atividade remunerada? os religiosos, únicos. Vamos lá. Agora, voltamos para a inscrição. Tá? Inscrição e cadastramento. Considera-se inscrição para os efeitos, né, na Previdência Social, o ato pelo qual a pessoa física é cadastrada no Quimis, Cadastro Nacional de Informações Sociais, mediante informações administrações prestadas dos seus dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização. A pessoa física, tá? Quando ela, né, é cadastrada, ela é identificada no Quimis por intermédio de um NIT. Número de identificação do trabalhador. Então, cada segurado tem o seu NIT. Esse NIT é único, pessoal e intransferível. E o NIT pode ser PIS, PASEP, número também obtido no SUS. E pode ser o NIT que eles chamam de NIT Previdência. O NIT Previdência é quando o trabalhador, ele se cadastra, por exemplo, na agência, no próprio site do Ministério da Previdência, ele não tinha nenhum PASEP, nenhum PIS. Então, ele, na hora de se cadastrar, vai receber o NIT Previdência, tá? O outro NIS, número de identificação social emitido pela Caixa Econômica. Então, eu posso ter o NIT, NIT, o NIT PIS, NIT PASEP, NIT SUS e o NIT NIS, que é número de identificação social emitido pela Caixa. Quem é o filiado? Segundo a instrução normativa, o filiado é aquele que se relaciona com a Previdência Social na qualidade segurada, obrigatório ou facultativo, mediante contribuição. Então, o trabalhador é filiado porque ele tem vínculo com a Previdência. O facultativo é filiado, não é? Porque ele se inscreveu e passou a contribuir, tá? Então, o filiado é aquele que se relaciona com a Previdência Social na qualidade de segurada, obrigatório ou facultativo, mediante contribuição. Agora, muito cuidado, viu? Porque eu posso ter filiado que está em situação informal, irregular e ele não está contribuindo, tá? Mas ele exerce atividade laboral remunerada e isso determina que ele seja um filiado, tá? É um filiado em situação irregular. A inscrição do filiado vai ser formalizada, no caso do empregado e do trabalhador avulso, pelo preenchimento de responsabilidade, no caso do empregado, do empregador. Então, o empregador, ele vai preencher documentos do empregado que habilitam o empregado a exercer atividade formalizado pelo contrato de trabalho. Então, o preenchimento do contrato de trabalho com as consequentes anotações na carteira de trabalho determina que aquele empregado foi inscrito pelo empregador. Agora, no caso do trabalhador avulso, existe um procedimento particular previsto em legislação própria que é o cadastramento e o registro. Eu digo que um avulso está inscrito na Previdência quando ele foi cadastrado ou registrado, seja pelo ógimo, seja pelo sindicato, tá? E aí vai ter inclusão com inclusão automática dessas informações todas no CNIS proveniente da declaração prestada em GFIP. Então, o empregador informa o empregado que tem todos os dados do contrato já anotados em carteira e todos aqueles dados, início de vínculo, número da carteira, a ocupação dele, tudo isso vai para a GFIP que vai para o CNIS. Já no caso do avulso, o avulso registrado ou cadastrado vai ser informado ou pelo próprio sindicato ou pelo toma... vai ser informado, desculpe, pelo ógimo ou pelo tomador de serviços na GFIP e essas informações vão parar no CNIS, tá certo? E o empregado doméstico, tá? Como é que se escreve um empregado doméstico? O empregado doméstico que ainda não possui cadastro no CNIS, que ele nunca se inscreveu antes como, né, individual, foi inscrito como empregado. Então, ele não tem cadastro no CNIS, porque ele não foi empregado antes, ele não foi avulso antes, ele não foi contribuinte individual, ele não tem o NIT, nem NIT-PIS, nem NIT-PASEP, nem NIT-SUS. Ele não tem cadastro no CNIS, tá? Ele vai ter que fazer a inscrição e ter o NIT-PREVIDÊNCIA, tá? Então, o segurado, o empregado doméstico vai prestar informações cadastrais, né, CPF, identidade, número da carteira de trabalho, tá? E vai declarar a sua condição como sendo de empregado doméstico e seu exercício de atividade. Isso tudo é feito como, gente? No site ou direto na agência, tá? A pessoa vai lá, preenche o formulário, aí coloca lá identidade, CPF, data de nascimento, carteira, data de anotação da carteira, ele tá declarando ali que ele é um empregado doméstico e aí, depois que ele preenche tudo, tudo, tudo lá no site, gera um número que é o NIT-PREVIDÊNCIA, que aí vai ser o NIT dele que vai identificar, vai identificá-lo perante a previdência social. E vai ser o número de identificação que vai ter todos os dados dentro do CNIS. Agora, se o empregador doméstico, ele já tem um cadastro no CNIS, tá? Porque ele já tinha antes um PIS, um PASEP, um número de SUS, tá? O que que se vai fazer, certo? Vai se incluir essa nova atividade, ocupação, no seu cadastro, tendo em vista informações que ele venha a prestar, tá? Agora, essa situação aqui é interessante, porque quando ele já tem um PIS, a forma como ele vai fazer essa alteração é pagando a primeira guia. Quando o empregado doméstico, antes foi um empregado, já tinha um PIS, aquele PIS que ele possuía como empregado vai ser usado agora pelo empregador para fazer exatamente a inclusão de atividade ou ocupação no seu cadastro. O empregador doméstico, tá? Pede a carteira do trabalhador doméstico para anotar e pergunta para ele, você já tem número de PIS? Porque você já foi empregado antes e uma empresa tem um PIS. Pois então, nós vamos usar esse número de PIS para pagar a sua primeira contribuição agora como empregado doméstico. E assim faz o empregador. Ele paga a primeira contribuição usando o PIS que o empregado dele já possui de uma atividade anterior que tinha gerado cadastro no Quinis e aí esse PIS vai identificá-lo agora como empregado doméstico. Vai ficar alterada a ocupação, a categoria dele no Quinis, tá? Se tiver que se fazer um cadastramento do empregado doméstico aqui decorrente de reclamatória trabalhista e não tiver nenhuma inscrição, não tem NIT, deve-se fazer a inscrição dele. Então, um trabalhador doméstico, empregado doméstico, ele exercia atividade numa residência e ele nunca tinha sido, na carteira dele não foi anotada, ele nunca tinha sido inscrito na previdência. Quando ele sai daquela casa, ele entra na justiça do trabalho contra o patrão, ele entra com reclamatória trabalhista e o juiz reconhece a existência de vínculo e determina que devam ser recolhidas as contribuições. Então, para cadastrar esse empregado doméstico nessa categoria, tendo em vista a determinação resultante da reclamatória trabalhista, ele não tinha nenhuma inscrição, vai ser feita a inscrição e se considera como início de atividade a data da inscrição gerada pelo sistema de cadastramento de pessoa física. Isso vai ser mantido assim se houver impossibilidade de fazer uma retroação da DIC, da data do início das contribuições. Porque, às vezes, o que a justiça determina é um reconhecimento de vínculo e não há comprovação do período correto de atividade anterior, aquela data da inscrição. Então, gera-se um número de inscrição com aquela data, como sendo a data de início, a data de inscrição e o período porventura existente anteriormente vai ter que ser comprovado através de um processo de retroação da data de início das contribuições. Ah, não tem como provar que a pessoa já estava lá como empregado doméstico há mais tempo, não tem como fazer uma retroação da data de início das contribuições. Então, o vínculo da Previdência passa a ser formalizado naquela inscrição a partir daquela data. O que mais que nós temos? Contribuinte individual. Ainda não tem cadastro no CNIS? Ele nunca foi empregado, ele nunca foi doméstico, ele nunca foi avulsa, ele não tem PIS, ele não tem PASEP. Então, o que ele faz? Ele se inscreve ou na agência ou no site da Previdência e vai obter um número, um NIT, um identificador que é o NIT Previdência, certo? Prestando informações e preenchendo aquele cadastrozinho lá no site, certo? Bom, se ele já possui número, né, no CNIS, ele era empregado antes ou ele tem o número do SUS, se ele já tiver NIT-PIS, NIT-PASEP, NIT-SUS, tá? Porque ele já estava cadastrado antes por exercer uma atividade anteriormente ou simplesmente ele tinha passado por atendimento no SUS, ele tem aquele cartãozinho do SUS com um número, o que que ele faz? Ele vai incluir a atividade dele no seu cadastro, tá? E se ele já tiver recolhido contribuições usando aquele NIT, se observa o primeiro pagamento sem atraso, tá? Vamos só voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, aqui nós temos o seguinte, contribuinte individual, ele próprio se inscreve, se cadastrando lá na agência, no site da Previdência e obtém um NIT, tá? Se ele já tem um NIT-PIS, PASEP ou SUS, tá? Ele vai alterar o cadastro dele e passar a fazer as contribuições como individual. Se ele pegar aquele número de NIT e já pagar a primeira contribuição sem atraso com aquele NIT, pronto, ali ele já está inscrito como individual e ele já conseguiu transmitir através daquele pagamento da primeira guia como individual a categoria para o Kines, tá? Segurado especial, como é que ele se inscreve? Ele tem que se inscrever e a gente já viu isso de modo a se vincular ao seu respectivo grupo familiar. E ao se inscrever, o segurado especial, ele vai ter que dar informações pessoais, vai ter que informar a forma de exercício da atividade, nós já vimos, individual e regime de economia familiar, a condição no grupo familiar, se ele é o titular ou ele é um componente, o tipo de ocupação do titular, pescador artesanal, produtor, seringueiro, marisqueiro, catador de alga, tá? Também identificar a forma de ocupação do titular, vinculando a propriedade ou a embarcação em que ele trabalha e tem que ter identificação da propriedade em que desenvolve a atividade, dizendo se reside na propriedade, se reside em aglomerado urbano próximo, tá? Identificação da pessoa responsável, né, do grupo familiar, identificação e inscrição da pessoa responsável se ele não for o titular, tá? Podendo o INSS exigir documentação que comprove as informações para homologar o período de atividade na condição de segurado especial, tá? No segurado especial também tem umas particularidades, as informações sobre o segurado especial, segundo nos diz a IN, vão constituir o cadastro do segurado especial, tá? Observadas outras disposições, podendo o INSS firmar convênio com outros órgãos estaduais, federais, do Distrito Federal e municipais, bem como com entidades de classe. Então, o INSS pode firmar convênios com outros órgãos públicos ou com entidades de classe para poder checar, inclusive, ou até receber e checar informações sobre o segurado especial que vão estar povoando esse cadastro do segurado especial. Na impossibilidade de o próprio segurado especial, se inscrever, tá? A inscrição pode ser feita por entidade representativa, a entidade sindicato, por exemplo, faz isso na internet, no site lá da Previdência, mas aí a entidade representativa tem que ter uma senha de acesso específica mediante convênio firmado entre o INSS e a entidade. As informações contidas nesse cadastro do segurado especial não dispensam a apresentação de documentos previstos no regulamento da Previdência para demonstrar que ele exerceu a atividade rural, tá? Exceto aquelas que foram obtidas pela Previdência Social diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público. Então, se a Previdência tem acesso a bancos de dados, por exemplo, do INCRA, da Capitania dos Portos, do IBAMA e começa a receber informações que demonstram exercício de atividade por parte daquele segurado especial, então, pode deixar de exigir para determinados períodos os documentos, tá? Mas o fato dele ter o segurado especial ter vindo se inscrever, de ter um cadastro contendo dados daquele indivíduo, tá? Não vai dispensar a comprovação da atividade rural durante os 180 meses, por exemplo, ele se aposentar por idade. Então, aqui estão, né, os documentos que seriam exigidos pela Previdência Social para comprovar a atividade rural. Então, para comprovar exercício de atividade rural, teriam que ser apresentados alternativamente. Contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho e previdência social, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, não é tudo junto, são alternativas. Declaração fundamentada do sindicato de trabalhador rural, tá? Ou quando for o caso de sindicato ou colônia de pescadores, homologadas essas declarações pelo INSS. comprovante de cadastro no INCRA, bloco de notas de produtor rural, nota de entrada de mercadoria emitida por empresa que adquire produção rural do segurado especial com o nome dele, documentos fiscais relativos à entrega de produção rural cooperativa agrícola, entreposto de pescado, indicando aquele segurado especial como vendedor ou consignante, comprovantes de recolhimento de contribuições sobre a comercialização da produção, cópia da declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente de comercialização de produção rural, licença de ocupação ou permissão otorgada pelo INCRA, certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição de índio como trabalhador rural, desde que homologada pelo INSS. Então, esses são os documentos comprobatórios de atividade rural. Esses documentos são os documentos que aqui nessa tela anterior se diz, olha, no caso do segurado especial, ele vem, se inscreve como segurado especial, seus dados vão para um cadastro do segurado especial, mas as informações contidas nesse cadastro não dispensam a apresentação dos documentos que vão comprovar que ele exerceu atividade rural pelo tempo necessário para obtenção do benefício, tá? 180 meses para se aposentar por idade, 12 meses para poder ter um auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Muito bem. Ainda, tá? No caso daqui do segurado especial, citei o seguinte, que o fato de se criar um cadastro, o fato de se ter convênio com entidades de classe para inscrever o segurado especial, tá? O fato de você ter convênios firmados com outros órgãos públicos não pode resultar em nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS, diretamente de bancos de dados que são disponibilizados por órgãos do poder público, vão ser utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial. Bem como se for o caso para deixar de reconhecer o segurado como sendo um segurado especial. Tá? Então, quando, né, o INSS faz convênios, utiliza bancos de dados de outros órgãos públicos, tá? Essas informações vão servir para cruzamento de dados para checar se as informações prestadas pelo segurado no momento da inscrição são válidas, são aquelas mesmo. Então, essas informações que ele chama aqui de informações obtidas e acolhidas pelo INSS a partir de bancos de dados de outros órgãos do poder público vão ser utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial e até para não reconhecê-lo como tal. Tá? Bom, o segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural da embarcação em que desenvolve suas atividades a gente já viu isso deve informar no ato da inscrição conforme o caso o nome e o CPF do parceiro ou meiro outorgante arrendador comodante ou assemelhado. Então, ele exerce atividade numa terra que não é dele ele firmou um contrato de parceria ele segurado especial é o parceiro outorgado mas ele está na terra de outro tem o contrato de parceria ele vai ter que apontar quem é o outorgante CPF do outorgante tá? Seja ele um parceiro outorgante um meiro ou outorgante se ele não tem terra para plantar e ele aluga ele arrenda a terra de outro ele está como arrendatário trabalhando pode ser segurado especial mas aí ele vai indicar para a previdência quem é o arrendador daquela terra o dono ou quem tem a posse da terra que está arrendando para ele poder trabalhar para manter o cadastro tá? para manutenção do cadastro segurado especial ou a entidade representativa poderá declarar anualmente o exercício de atividade rural por meio de aplicativo próprio disponibilizado no site da previdência então todo ano pode o segurado especial ou a entidade né? representativa dos produtores rurais pode declarar que aquele indivíduo exerceu atividade rural preenchendo tá? um formulário que é encontrado em aplicativo disponibilizado no site da previdência para quem já possui cadastro no Quinis tá? já possui cadastro no Quinis o próprio segurado ou a entidade representativa poderá efetuar a complementação manutenção dos dados cadastrais a fim de caracterizá-lo como segurado especial então já tem cadastro por quê? porque antes ele foi sei lá empregado ele foi avulso ele foi contribuinte individual ele já tem até um NIT ou tem um PIS e agora ele exerce atividades enquanto segurado especial então ele próprio a entidade representativa que tem afirmado convênio para poder inscrevê-lo vai poder complementar tá? os dados cadastrais para caracterizá-lo como segurado especial nos locais onde não se tem acesso à internet para cadastrar o segurado especial para complementar informações para né manter a atividade segurada especial mostrar que ele continua exercendo declarando exercício de atividade rural poderão as entidades representativas utilizar formulários padronizados que constam em anexos da instrução normativa tá? e também a FUNAI no caso do índio que é produtor rural também vai poder usar esses formulários para incluir dados sobre o índio que exerce atividades rurais no CNIS tá? no caso do facultativo a inscrição dele se dá mediante cadastramento via NIT Previdência se ele não tinha nenhuma atividade anterior não tinha PIS não tinha cadastro no CNIS porque ele não tinha um PIS por conta de uma atividade como empregado como avulso então né esse indivíduo que não tinha nenhum tipo de inclusão de dados no CNIS vai se cadastrar preenchendo o formulário no site da Previdência vai obter o NIT NIT que é o NIT Previdência ou se ele já tem um NIT anterior ele vai né pagar a primeira guia usando esse NIT que ele já possui e ao fazer esse primeiro pagamento ele consegue incluir essa informação no CNIS que agora ele é um segurado facultativo tá ele paga o primeiro a primeira contribuição em dia essa informação migra para o CNIS tá e ele passa então a ter alteração no cadastro nacional de informações sociais da sua condição passando agora a ser cadastrado como segurado facultativo tá então vamos lá após efetivar a inscrição no CNIS será emitido e fornecido ao filiado um comprovante de inscrição que tem por finalidade consolidar as informações do cidadão orientá-lo quanto a direitos deveres sobre o cadastramento de senha para autoatendimento então depois que ele se inscreve ele tem o seu NIT pode tirar uma senha para autoatendimento se o próprio segurado o próprio filiado não pode fazer a inscrição a inscrição pode ser providenciada por terceiros dispensado o instrumento de procuração quando ele for formalizar esse pedido tá e aqui também tem a história da entidade representativa nós vimos que no caso do segurado especial esse terceiro pode ser uma entidade representativa que vai ter uma senha de acesso específico mas desde que essa entidade representativa tenha firmado um convênio com o INSS tá o INSS ele pode solicitar a comprovação das informações prestadas a qualquer tempo caso necessário para atualizar dados tá a pessoa passou a pagar como contribuinte individual usando o NIT que já possuía passou a pagar como facultativo usando o NIT que já possuía o INSS pode pedir documentos para que sejam comprovadas essas informações quanto a mudança de categoria é observando o disposto nos né nos no artigo 39 2 a 5 as inscrições do empregado doméstico contribuinte individual segurado especial e facultativo poderão ser efetuadas nas agências da previdência na central de atendimento 135 por meio da internet nós vamos encerrar aqui